Uma garota de 12 anos, aluna do sétimo ano da Escola Municipal Complexo Luiz Vaz de Camões, no IPCEP, venceu o concurso da NASA Cientista por um Dia. Durante reunião virtual da Câmara do Recife, a vereadora Ana Lúcia celebrou a vitória da estudante Isadora Vasconcelos Monteiro Costa. Esse concurso de Cientista por um Dia levou a Isadora a acreditar que era possível ela ser vencedora. Estimulada pelo professor Alami Veríssimo, que leciona História do Recife, ela colocou toda a sua criatividade e o seu amor para escrever uma redação, que dentre as 14 mil redações, disputaram bem, 14 mil redações de todo o Brasil, para esse concurso do Prêmio Cientista por um Dia, ela foi a vencedora. Essa estudante mostra para nós que é possível, sim, desenvolver projetos e trabalhos na escola pública que dêem visibilidade em todo o Brasil e, por que não dizer, no mundo. Parabéns a todos que fazem a Escola Municipal Luiz Vaz de Camões, parabéns ao professor Alami Veríssimo, parabéns à mãe de Isadora Líria, que é professora da educação, e parabéns à Isadora. Isadora, você é o futuro, mas é, antes de tudo, presente hoje nas escolas públicas do Recife. Por mais, Isadoras.